E acelerado o movimento final dessa brilhante atacante coreana Também é o seguinte, né? Do jeito que ela recebe bola Vai errar algumas vezes, não tem jeito Agora errou o saque, por exemplo 20 a 15 E ela vai sair, hein? Entrando a Ryung Jung Na 20 a 15 Então tirou a sua principal jogadora Aí o técnico Lee Sung Ri Ryung Kim, boa defesa da Natália Fabi faz o levantamento, vem Natália com tudo Fica no bloqueio Fabiana levantou, Mari E a Mari conseguiu Virar mais uma, hein? 21 a 15 para o Brasil E a bola veio fora da quadra ali Muito aberta para ela Mesmo assim ela virou É, voltou a pontuar a Mari Nesse nozinho De quarto e sete, né? Esse é o décimo sexto ponto dela na partida Bola tocou no bloqueio, né? Tocou na número 14, é Yang Bate no bloqueio de novo Fabi Chance do vigésimo segundo ponto Vamos China Deu defesa Yang faz o levantamento Para lá E é ponto brasileiro de novo Novo ponto de bloqueio Danilin sacando Aí a levantadora titular da seleção brasileira Levantamento daí é um Lá, a bola bate no bloqueio Acaba caindo no meio da quadra do Brasil Quase a Mari bloqueia novamente Ficou reclamando ali dela mesma Porque ela saltou para trás A base dela Tem que estar um pouquinho mais recuada Para dar equilíbrio no salto Por isso que ela se afastou da rede E o ataque coreano conseguiu passar Yang Vai para o saque Fabi Danilins levantou Aí a jogada foi errada, né? Não se entenderam Danilins e Mari 22 é 17 Diferença cai para 5 pontos É, tentou jogar uma bola mais rápida Por trás Da Danilins Uma bola de primeiro tempo Simultânea com a Fabiana A bola ficou muito alta para a Mari O erro técnico Foi da Danilins Yang Danilins foi buscar De toque levanta Sheila Ataca na diagonal Da defesa Contra-ataque da Coreia do Sul Fabiana Fabi Direto para o outro lado E um Levanta de novo Para lá Bola bate no bloqueio Fabi Bela defesa Danilins Levanta Mari É ponto brasileiro Ponto importante Para sair dos 22, né? Eu sei o que é mais bonito A defesa da Fabi Sensacional agora Ou esse ataque escapado Na paralela da Mari Que lindo Contra-ataque do Brasil E voltou, né? A Kim Yong Kong Acabou voltando Número 10 Para a seleção coreana 23 a 17 Ela foi para a recepção Kim atacando No corredor Não deu para a Danilins 23 a 18 E a Mari Já chega ao seu 17º ponto Deu uma melhorada Realmente Nesse final de set A Mari Que no Grand Prix Do ano passado Foi eleita A melhor jogadora E fez aniversário Durante a conquista Da medalha de ouro No dia 23 de agosto Do ano passado Mesma data Do último dia De Grand Prix Domingo que vem Tomara que seja Um dia de festa Para o Brasil Para a Mari 24º ponto Do Brasil O Brasil tem O ponto do jogo Agora A Mari Que completa 26 anos No próximo domingo Ponto do jogo Para a seleção brasileira Fabiana saindo Entrando a Regiane Está a Regiane Também jogadora Campeã Mundial Juvenil Jogadora da equipe Do Rio de Janeiro Outra ponteira De grande potencial Uma das apostas Do Zé Roberto Para esse novo ciclo olímpico Acabou sacando Na rede 24 a 19 De qualquer maneira O Zé Roberto Utilizou todas as jogadoras Que tinha disposição Ali A gente até que a Regiane Estava nem esperando Entrar para sacar agora Entrou um pouquinho Desconcentrada Acabou errando E é um fundamento Que ela domina Ontem mesmo Contra a Alemanha Ela entrou para sacar Ponto do jogo Para a seleção brasileira Dani Lins Fazendo levantamento Sheila Bota no chão O Brasil Fecha o jogo Deu Brasil De virada 3 7 a 1 Para a seleção brasileira Aí o sorriso Da Sheila Parciais De 25 a 27 25 a 15 25 a 15 25 a 19 De 25 a 15